Um, dois, três, gravando! Deixei a rédea arrastando o capim! Fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama do chão Que ela lancha Conheceu piranha Fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama do chão Que ela lancha Conheceu piranha Fez comigo, desceu pra bandido Chega, Deus, tóngua Chega, Deus, tóngua!